Oi gente, bom dia! Hoje é sexta-feira e a gente tá indo ali no centro, eu e o João, vocês viram ali, o João tirando a moto no comecinho, eu, o João e a Júlia, pra comprar uma mochila pra Júlia, porque segunda-feira ela volta pra escola, segunda-feira ela volta pra escola e aí a gente tem que comprar uma mochila que ela tá sem mochila, então a gente tá indo lá no centro comprar uma mochila pra ela. O João acabou de chegar aqui no carro, tá com carne e bunda, e a gente tá indo lá no centro ver uma mochila pra ela. Chegamos em casa, gente, tô fazendo um almoço aqui, uma batata frita, carne moída, um arrozinho e um feijão. E vou fazer salada de brócolis pra noite, porque pra agora não vai dar tempo, o João tem que almoçar pra ele trabalhar ainda, e depois eu mostro pra vocês ali as coisas que eu comprei pra Júlia. Foi pouquinha coisa, mas vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, que a gente comprou lá pra Júlia, né, a mochila que a gente comprou pra ela lá. Ó, ela escolheu essa daqui, ó. Sai, Lu, um pouquinho. Ela escolheu esse daqui, ó, tá, da Taidai, né? Ó, ela é assim. E a gente pagou, gente, R$39,99. A gente comprou lá na Casa China, porque na casa, nas outras lojas, não tinha, né? E a gente comprou aqui em Campo Largo, então não tinha muita loja de opção. Que lá em Curitiba tem bastante, né? Aqui não tinha, aqui não tem. E aí, deixa eu ver, acho que tá aqui dentro que a mulher colocou. Compramos mais, eu comprei uma cola que ela falou que tava sem, um apontador e mais uma borracha. Ela tem, mas a gente comprou... Sai, Lu, o quê? Ela tem, mas a gente comprou mais uma pra não faltar, né? E compramos um tênis também pra ela. Uma loja, deixa eu ver o nome da loja aqui, ó. Yus e Sapatilhas. É aqui em Campo Largo, tá? O Instagram deles é Yusa, underline, sapatilhas, underline, Campo Largo. Pagamos R$ 80,00 no tênis pra ela. Pramos da Nike, ó. João tá doido atrás de um tênis desse, mas não acha. Ó, branco, todo branco. E o número 35 dela. Então foi isso que a gente comprou lá, gente. Hoje é sexta-feira, né, pessoal? E aí, na segunda-feira, eu continuo, né, pra mostrar pra vocês. A Jaque vai voltar pra escola também. E a Júlia vai voltar. A Jaque vai de manhã e a Júlia vai à tarde. E aí, na segunda, eu mostro pra vocês. Se acontecer alguma coisa de legal no nosso final de semana, eu mostro pra vocês também, tá? Por enquanto, é só isso mesmo. Mas daí, na segunda-feira, eu volto pra mostrar. Caso aconteça alguma coisa legal, de diferente, eu mostro pra vocês também. Gente, voltei aqui, ó. Como segunda-feira começam as aulas das meninas, elas voltam pra escola. Eu vou lavar algumas coisas. Eu vou lavar as duas máscaras que eu comprei pra elas. Hoje. E vou lavar uma pochete da Júlia. Pra ela ir com a pochete limpinha, né? E... Vou mostrar pra vocês aqui. Essas duas máscaras aqui. Essas aqui é da Júlia, ela que escolheu. E essa aqui é da Jaque. Ela não tava junto, daí a Júlia escolheu pra ela. Não tinha lá o que eu queria, daí eu trouxe essa daqui mesmo. E vou lavar a pochetezinha da Júlia aqui também. Que tá suja, ó. Vou dar uma lavadinha pra ela levar pra escola. Eu não comprei novo, né, gente? Porque já tá no final do ano. Não compensa gastar dinheiro com... Comprei a mochila porque ela realmente não tinha. Ela ia levar os materiais, né? Aonde daí? Então eu tive que comprar as mochilas. A mochila. Mas... Esse aqui eu vou comprar novo só o ano que vem. Que daí começa tudo novinho, tudo direitinho, né? Por enquanto ela vai usar esse aqui que tá super bom ainda. E é só lavar mesmo. Eu vou dar uma lavadinha pra ela. By this strength of mine My weakness comes and goes 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 Eu vou fazer um chazinho aqui pra mim Eu compro desse aqui, ele tem vários sabores O tradicional eu não gostei, nem o João a gente não gostou do tradicional Então a gente compra só os que tem sabores Tem de laranja, tem de morango Pêssego, tem de limão Então a gente compra só os que tem sabores Que é mais gostoso mesmo Vou fazer um chazinho agora Vou tomar chá com um pedacinho de bolo, gente, que eu fiz ontem Ficou bem gostoso, ficou bem finho o bolo Aqui é pessoal, pra mim tomar um chazinho Luke Não, desce, desce Não, não Desce daqui não Passear? Meu senhor Como gosta de rua Luke Passear? Eu faço assim, ó Eu corto a cebolinha, né A salsinha, a cebolinha E coloco num potinho com tampa E ponho dentro do freezer, tá? Eu congelo ela Eu acho mais fácil assim pra usar depois E bem prático também, né? Então uma dica aí pra quem não faz isso Eu acho bem mais prático fazer assim Tô fazendo uma jantinha aqui, pessoal Fiz um omelete Ainda tem carne muita do almoço Tô fazendo batata frita Feijãozinho ali, ó Um arroz, né? E uma saladinha de brócolis com tomate Que eu acabei de fazer também, ó Vou temperar E é isso, pessoal Nossa sexta-feira, né? Nossa janta de sexta-feira Quero ver se eu consigo limpar minha geladeira ainda hoje, pessoal Depois que nós jantar Lavar a louça Aí eu vou ter uma loucinha aqui, ó Pra lavar, tá? Acho que eu já vou até lavar ela já Pra adiantar, né? E aí eu vou Lavar a louça Eu vou ver se eu consigo limpar minha geladeira Que ela tá bem sujinha E eu quero ver se eu limpo ela ainda hoje Ó, gente Fiz o prato da Júlia aqui, ó Agora eu tô fazendo ela comer salada Né? Porque não come Não gosta Tô fazendo ela comer Então eu coloquei só um pouquinho Só pra ela ir se acostumando Né, Júlia? Ela não gosta, gente, de tomate Não gosta de salada nenhuma Mas tô começando a ensinar ela Porque, né? É bom, né? Pra saúde A geladeira aqui, pessoal Que ela tá bem sujinha Faz dias que a gente não limpa Ela tá bem suja Daí eu vou tirar as coisas pra limpar aqui I give in to the lesser fight My body aches To be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes E aí Tchau, tchau. 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 Já almoçamos, a Jaque acabou de chegar da escola também, e nós vamos levar ela ali, depois eu vou trabalhar, vou passar lá no meu pai antes, pra ver ele. Vou mostrar pra vocês como que ela tá. Dá uma voltinha aí, Júlia. Ah, Jaqueline. Do nada fez aqui, ó. Boa tarde. Obrigada. Ela cortou e botou um galão, agulha na pele da pessoa. Vai ficar aí? Ah, o pai tá parado, né? Opa, tamo indo, aquele lá. Dá tchau pro pai lá. Tá bom. Ó, gente, a escola da Júlia é bem pertinho de casa. A gente saiu ali do portão e já tamo aqui já. E ainda consegue chegar atrasada. Mentira, gente. Falta um tempinho ainda. Tem permissão pra chegar atrasada. Tem permissão pra chegar atrasada. As crianças menores, por alguma coisa, tem permissão pra chegar atrasada. E já nós não. A gente também é criança, tá bom? Gente, passando pra finalizar o vídeo, vocês viram ali, né, que eu levei a Júlia na escola. E agora eu tô aqui na casa do meu pai. Tá uma bagunça lá, gente, no fundo, de madeira e tal. Porque meu pai tá construindo aqui em cima. E aí eu passei aqui, vou trabalhar e passei aqui pra ver ele antes, né? Então, por isso que tá aquela baguncinha ali. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês ali. Mas, é... Ó, gente, ele tá construindo aqui, ó. Já colocou um tantão do piso e tá subindo as paredes ali. Vai ficar bem alto aqui, hein? É isso, gente. Tô rindo aqui com meu pai. Vai ficar bem alto a casa dele aqui. Mas, vai ficar bem legal. Vai ficar bem... Vai ter bastante vento, eu acho, né, pra ele. Vai ser bem gostoso lá em cima. Mas, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho pra todas as notificações. Eu tô rindo do João aqui, gente. Me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando alguma coisa por lá. Eu tenho um marido da minha filha que peida igual. Tem como. Tem jeito. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.